Lá, 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 lá. Uma moedinha de ouro? Eu não acredito. Vou poder realizar o meu sonho. Agora terei como casar. Vou me arrumar e comprar umas coisinhas bem bonitinhas. Quem quer casar com uma dona baratinha Que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha Será que irá aparecer algum pretendente aqui hoje? Bom dia, dona baratinha! Bom dia! Fiquei sabendo que você está procurando um pretendente para casar Isso mesmo! Eu tenho agora dinheiro na minha caixinha, dona baratinha Então eu vou te pedir em casamento, baratinha Você quer casar comigo? Ah, antes eu preciso saber o som que o senhor faz Eu faço um som bem especial O meu som é assim Ai! Meus ouvidos! O que foi, dona baratinha? Eles são sensíveis! Pode ir embora daqui! Não! Você não! Tchau, 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 tchau! Quem quer casar com uma dona baratinha Que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha Olá, dona baratinha! Tudo bom? Olá! Eu soube que você está atrás de um pretendente Que tem dinheiro na caixinha Sim, eu tenho dinheiro na minha caixinha Pois eu vim aqui para lhe pedir em casamento Ah, antes eu preciso saber o som que o senhor faz Ah, é um som forte e esplendente Não! Você também não! Por quê? Não gosto de barulho Não, não, não Quando eu for dormir à noite Eu irei me assustar Tchau! Prefiro ficar sozinha Eu acho que eu vou desistir de história de casamento Isso não vai dar certo de jeito nenhum São barulhentos demais Quem quer casar com uma dona baratinha Que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha Olá, dona baratinha! Olá! Tudo bem? Tudo bem! Eu vim sabendo que a senhora quer casar Está à procura de um pretendente lindo e maravilhoso como eu Sim, eu pretendo, mas até agora não encontrei ninguém Quem deseja se casar comigo? Primeiro você tem que me mostrar o som que você faz Não, não, não Não quero de jeito nenhum Será possível? Não irei encontrar um pretendente Todos os barulhentos Barulho demais Não, não, não Minha cabeça já está doendo Quem quer casar com a Dona Baratinha Que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha Dona Baratinha, Dona Baratinha! Olá! A senhora ainda está à procura de um pretendente, Dona Baratinha? Sim, mas estou quase desistindo Não desista, Dona Baratinha, estou aqui Casa-se comigo, Dona Baratinha Todos que passaram por aqui são barulhentos Mas eu não sou! Eu preciso ouvir o seu som então Então escute, Dona Baratinha, bem, bem, bem silenciosa, bem gatinha Eu quero ouvir Ai, eu não acredito E aí, Dona Baratinha, a senhora aceita casar comigo? Estou encantada Eu aceito Dona Baratinha, vamos cá Vem cá, Dona Baratinha Vem cá, vem cá, vem cá na caixinha Vamos, Dona Baratinha Será possível? Justo no dia do casamento, ele está atrasado Eu não acredito, estou muito preocupada Alguma coisa deve ter acontecido Oh, o que aconteceu? Dona Baratinha Dona Baratinha Não chegou Ainda? Ainda não Vamos procurá-lo Vamos Minha Dona Baratinha O que aconteceu? Dona Baratinha Dona Baratinha Caiu dentro do caldeão de feijão Não acredito Ele era muito guloso Que coisa mais feia Não fazia barulho Mais guloso Estou decepcionada Arrasada Triste Voltei para minha janela Meu casamento não deu certo Meu destino é ficar sozinha Mas não irei desistir Continuarei na minha janela cantando Quem quer casar com a Dona Baratinha Que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha